E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o rumor do Persona 4 Golden nos consoles ganhou força nos últimos dias. A DLC Another Story do Guilty Gear Strive vai chegar ainda essa semana e mais detalhes do enredo são divulgados, até com a possibilidade de uma das novas personagens ser uma DLC na segunda temporada. A Marvelous anunciou Deadcraft, um jogo de ação e aventura dos criadores de Diamond X Machina para todas as plataformas. A extra RPG inspirada em Devil May Cry Nier chegará ao PC também nessa semana, é o Ultra Age, até então disponível apenas para PS4 e Switch, e saíram vendinhas para o 13 Sentinels Iguzrin e o resultado fiscal da Koei Tecmo, com eles em alta, e as vendas de Ateliê Sof 2 e Dynasty Warriors 9 Empires. Então, indo por partes, supostos portes do Persona 4 Golden para PS4 e Switch estariam prontos para serem lançados de acordo com o Leaker Zippo. Ele é o mesmo cara que vazou a nova versão do Persona 4 Arena para plataformas atuais, um pouco antes do anúncio da The Game Awards. Ele ainda não sabe sobre o preço do Golden, mas disse que não ficaria surpreso se eles vendessem por 10 dólares, assumindo que poderia rolar um lançamento físico. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, 10 dólares é uma tag muito baixa, mas eu não duvido que eles mantenham os 20 do PC, talvez 20 para digital e 30 para uma mídia física, caso eles fossem fazer esse lançamento, porque dependendo do game, a Atlus não está lançando dessa forma, é apenas digital. Então, nem entendi se foi uma ironia por parte dele ou algo do tipo, por ter algumas críticas no exterior, deles não estarem trazendo mais tantas mídias físicas, mas de qualquer forma eu estou apostando mais ou menos nesse valor. Eu acho que ele não vai custar mais que 40 e muito menos 60 dólares. Eu imagino que eles vão aproveitar o Arena para lançar uma bundle para os consoles e sem computar disponível na Steam, porque lá eles receberam o Persona 4 Golden muito antes do Arena. Então, para incentivar a galera a comprar, você podia pegar os dois jogos num preço promocional, sendo que o spin-off de luta, o Arena, tem continuidade da história. Ele é bem independente, até arcos auto-contidos, mas claro, se você quer conhecer os personagens, entender as motivações antes dos acontecimentos, é útil que você jogue o RPG principal. Então, não é um lançamento tão insano assim, dele vir para a console e não ter o Golden lá, mas ao mesmo tempo é esquisito por parte da Atlus que eles soltaram o Golden para testar águas na Steam, que eu acho que é válido, até para você saber se tem mercado lá ou não, para pensar em projetos maiores e um investimento nessa tentativa de ser multiplataforma, só que não trazer, pelo menos para o PS4, que era o console principal dos jogos de Persona, é uma coisa que foge do meu conhecimento, né? O que eu acho que deve estar rolando por parte da Atlus é que eles priorizam os novos projetos, nessa linha já sair para todo mundo, e os antigos vão chegando de uma forma mais gradual, até porque a gente não viu nenhum jogo da empresa sendo terceirizado. Então, vai rolar a parte do Switch, é o time que desenvolveu o jogo que vai fazer, vai ter o do PC, é o mesmo time também. Então, acho que a tendência é ficar melhor em longo prazo, mas eles têm essas pendências, tanto do 4 Golden, como o Persona 5 Royal no PC e Switch. E há essa expectativa de que ele possa ser um anúncio aniversário, talvez até de abril, porque o Windows respondeu um perfil do nada ali, falando do aniversário de 6 anos do Persona 5. E o cara estava apenas falando do aniversário de 25 anos da série como um todo, e de quais anúncios eles podiam fazer. E com a arena já disponível, abre margem para que eles possam anunciar algo de expressão, mas eu não acho que vai ser jogo novo pelo Soul Hackers 2, que é também um derivado do time Megami Tensei, então ia ficar uma confusão de divulgação. Se for forte, até com esse caso do Golden já estar quase pronto, talvez o lançamento parecido da Steam, que você só anuncia e lança, eu não vejo problema e daria para revelar. Mas se eles pensarem de uma forma estratégica, e esses dois projetos estarem nos planos de fato, aí primeiro anuncia um, depois o outro, tá? Acho mais improvável que os dois apareçam numa porrada só. Mas enfim, né, tudo rumor e especulação até o momento. Dito isso, o Guilty Gear Strive vai receber a DLC Another Story no dia 29 de abril para donos do Season 1 Pass 1. Nós não sabemos ainda qual vai ser a data para a compra separada, se eles vão disponibilizar por fora, mas sendo sincero, eu ficaria muito admirado se isso fosse uma exclusividade do passe, até porque personagens e estágios até foram vendidos separados entre si, enquanto alguns jogos trabalhariam com pacotes mais fechados, então quer o estágio só comprando aquele personagem específico. É um conteúdo de história que se passa durante os acontecimentos do enredo principal, mas trazendo uma visão de outros personagens, como Han Lethal, Mai e Baikin. Notem que as duas primeiras estavam no elenco base, mas não receberam destaque, enquanto a Baikin veio como DLC, o que revela o interesse da Arc System Works, é inserir essa galera diretamente no plot, até abrindo margem para que, caso algum personagem fora do enredo principal venha, eles possam colocar nessas histórias. Que, óbvio, pode ser apenas na primeira temporada, mas eu não duvido que no final de cada uma, porque esse é o primeiro passo, então vai pelo menos ter dois, eles coloquem mais conteúdo de história para complementar ou até progredir a campanha principal sem precisar de um jogo novo, ainda mais que a lore do Strive ganhe uma relevância no exterior com esse novo título, apesar dela ser muito confusa para muita gente. A sinopse fala que a gente acompanha a comandante especial Han Lethal Valentine, que está indo aos arredores de Illiri, após receber um relatório de emergência. Lá, ela encontra uma garota que parece com Batman, que já trabalhou no passado com a vontade universal contra a humanidade. E aqui, essa tal vontade universal, na verdade, é uma entidade, um vilão, que serve como o maior mal no universo da série, inclusive indo contra os interesses do Asuka, que era a ameaça do jogo base. Essa vontade criou as Valentines, que são formas de vida que devem influenciar no mundo humano, e a Han é uma delas, o que faz com que seja uma trama bem pessoal. Então, acho que eles vão guinar para esse lado. E essa personagem que parece com o Batman, na verdade, é a irmã dele, a Delilah, que já tinha sido citada nos jogos anteriores, até a gente chega a ver o pé dela no Exard, mas o rosto dela só veio aparecer agora. É alguém descrita como a jovem que acorda de um longo sonho, o qual ela viveu desde o nascimento. Essa condição é única e causada pela incapacidade do cérebro de suportar o intelecto e habilidades excepcionais. Então, pelo fato de ela ter apenas acordado agora, ela também não possui compreensão sobre o senso comum e as habilidades sociais. A única motivação que ela tem é se vingar pelo irmão que foi morto. Então, caso eles quisessem introduzir um movesite parecido ao dele, daria para colocar a própria dele lá como jogável, já que no Exard ele era um personagem que você podia usar. O produtor da Skate Shield Atari até falou que era para a gente prestar atenção em quem não era jogável nessa história. Então, deu a entender que é um teaser de que pelo menos ela pode realmente estar no Season Pass 2, o que eu acho muito legal. Nós só não sabemos qual vai ser o formato dessa DLC, mas eu acho que é que nem um jogo base. Você tem apenas um vídeo, uma CG, para contar a história, como se fosse um anime, ao invés de você lutar. Mas continuando, Dead Craft foi anunciado pela Marvelous para a PS5, Series, PS4, One, Switch e PC, se tratando de um jogo de ação e sobrevivência que já chega no dia 19 de maio. Ele é feito pelo Forst Studio, que é a mesma portragem da ImoxMachina, uma empresa interna da Marvelous, e o jogador acompanha o homem, que é metade humano e zumbi, chamado de Rage. Ele enfrentará hordas de oponentes enquanto vai atrás de respostas sobre o que aconteceu com o único homem que ele pôde confiar. O gameplay dele é isométrico, aquela clássica câmera de cima, só que ele tenta se diferenciar por elementos de criação. Então você pode plantar corpos de pessoas no chão para que eles se tornem uma armada de mortos ou até sentinelas. Tem uma pegada meio Plants vs Zombies que você consegue associar, mas eu acho que ele não puxa por Tower Defense. Esse elemento estratégico vai estar lá, mas não de você ficar protegendo uma área, parece que é uma coisa mais dinâmica com os cenários, pelo menos ao jogar pelo gameplay. Vai ter loot para fazer, você pega itens nas fases, que são lata velha e lixo para transformar em armas e até alistar mortos para usar nas construções. Então parece que, além deles lutarem, eles conseguem te ajudar nessa parte gerencial. O protagonista vai ter habilidades sobre-humanas, como escudo e alguns ataques para arremessar os oponentes para longe, o que é baseado nesse fato de ele ser metade zumbi, só que tem consequência para o jogador. Se você usar demais, ele começa a se tornar muito zumbi, o que remete a algum tipo de corrupção. Então deve ter alguma barra para você também ficar ligado, não abusar dos poderes. Outro detalhe legal é que você pode ajudar os sobreviventes, ou até saquear eles para ganhar os recursos, o que vai influenciar em um sistema de procurado. Eu não estou esperando nada muito complexo aqui, mas eu acho que pode trazer uma dinâmica legal para as demais propostas. Então apesar de não ter sido aquele jogo que eu vi, o gameplay, nossa, isso aqui está fantástico, eu achei que os conceitos por trás estão no mínimo interessantes. Ele vai ser vendido a 25 dólares na versão básica, metade de um jogo retail, e 40 na deluxe. Elas vão ter um desconto até dia 29 de maio, de 10% e 15% respectivamente, e vai ser um jogo comercializado apenas por vias digitais. A diferença aqui é que a segunda edição, a mais elaborada, inclui duas aventuras como DLC. Ambas saem após o lançamento, e uma delas traz a enfermeira Jessie como jogável, que não tem imagem aqui, mas acho que deve ser o personagem que você conhece na aventura base. E assim como é esperado, dá para comprar as duas separadamente, por 8 dólares cada. Eu acho que eles podem focar em projetos menores, até o Diamond X Machina 2 sair, pelo menos o For Studio, é claro. E pelo fato da publicadora, XC de Marvelous, não terem tantos jogos em produção no horizonte, talvez eles queiram dar uma encorpada na line-up, mas também podem indicar um direcionamento diferente, que está todo mundo seguindo, de você apenas anunciar as coisas, com a proximidade maior do lançamento. Então, devem tentar cadenciar entre projetos menores, e de franquias de sucesso da empresa, como Rune Factory, que recebeu o quinto jogo numerado no último mês para Nintendo Switch. Outra novidade é que o Ultra Age vai chegar ao PC no dia 28 de abril. Ele é um action RPG que estava disponível apenas para PS4 e Switch, e é inspirado em Devil May Cry in Year, sendo produzido por sul-coreanos. Os jogadores podem usar um poder de espada e agilidade, para fazer alguns combos estilosos, com a adição de identificação de atributos, onde você pode manipular as fraquezas dos oponentes. Então, ele vai ter esse lado de RPG de estratégia um pouco mais forte, só que sem abandonar essa ação frenética, que jogos desse estilo acabam tendo. Os inimigos vão usar os números para cercar o jogador, e até bloquear alguns caminhos, mas a empresa fala que dá para você coletar itens rapidamente, que podem contornar tais situações. Eu acho que o diferencial aqui é como ele está trabalhando com a progressão, porque a árvore de habilidades vai permitir melhorar armas, skills e aprender novos combos, além da customização de armaduras, que melhoram o protagonista. Isso envolve acertos críticos, bolsos extras para você ter mais itens de recuperação, e a manipulação do tempo para ter acesso a mais itens em geral. O que me lembra os chips do Nier Automata, que para além de mudar só uma técnica que você podia usar, às vezes até alterava a forma que você jogava. Pelo que eu vi de feedback, a galera curtiu esse jogo, apesar de terem algumas ressalvas, então é interessante que ele ganhe mais uma plataforma. Era um título que eu quis cobrir na época, mas era muito jogo saindo, aí eu acabei não trazendo aqui para o canal. E para quem tem as demais plataformas, eles estão implementando ainda mudanças, então a ideia é que continue tendo atualizações. E agora falando de vendas, o 13 Sentinels Aegis Ring vendeu mais de 27 mil cópias no Japão só na primeira semana, de acordo com a revista Famitsu. Ele sai no dia 14 de abril e as vendas estipulam resultados entre 11 até 17 do mesmo mês, ou seja, ele não pegou a semana inteira. Em relação ao primeiro lançamento do PS4 em 2019, também no Japão, são menos 7.400 cópias. Mas não é um resultado de forma alguma ruim, porque a tendência é que fosse ainda menor pelo atraso que eles tiveram para disponibilizar. A galera já teria comprado o jogo caso tivesse interesse. E o que mais chama a atenção, até atentado pela Persona Central, que traduziu as informações, é que lá na época do PS4, numa entrevista da Denkik PlayStation, o diretor Jorge Camitani expressou arrependimento e alegou que o jogo foi apagado por grandes lançamentos. Então ele estava descontente com aqueles primeiros resultados. Teve dificuldade no desenvolvimento do 13 Sentinels, então os adiamentos foram inevitáveis, e por isso eles não conseguiram encaixar numa janela melhor. Só que o boca a boca do jogo no Japão teria salvo o projeto, já que a recepção da comunidade foi muito boa. Até o Sakurai da série Smash Bros. da Nintendo recomendou o jogo, e ele aparecia na listagem dos mais populares da revista Famitsu de 2019. A partir de janeiro de 2020, o jogo começou a esgotar no Japão, levando ele para o status de vendas contínuas, ou seja, é um título que mesmo lançado continuava vendendo. As promoções digitais também ajudaram, e quando ele chegou no ocidente em setembro de 2020, já tendo se recuperado bem, a crítica internacional adorou o jogo, então foi mais um boom para a galera se interessar. E, cara, é muito merecido, porque na questão de condução de história é uma das melhores coisas que eu já vi nos últimos anos, já que são 13 protagonistas, a história vai se desencadeando de uma forma não linear, então você vai indo e voltando no futuro, no passado, e com muitas camadas de sci-fi. Se você cursa as temáticas e aprecia a história, eu acho que é um jogo obrigatório. E até a metade de maio vai ter review aqui no canal, até porque eu estou jogando ele pelo Switch, tinha zerado no PS4, até cumprindo uma promoção, inclusive, e agora estou jogando mais uma vez para trazer o conteúdo para vocês. Enfim, falando de Quai Tech, o monofiscal da empresa se encerrou no dia 31 de março, e esse resultado foi forte para a publicadora, com vendas que aumentaram 20,5%, o que é uma métrica muito boa, pensando em um anual, então a empresa está crescendo, e eles aproveitaram para divulgar as vendas do Dynasty Warriors 9 Empires, com 280 mil unidades enviadas às lojas, e o Ateliê Sof 2, que passou das 200 mil cópias vendidas. O Token Ambo e o Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, não tiveram resultados divulgados, mas é aquilo, Token Ambo no Japão publicado junto à DMM, só no acidente que vai ter a publicação pela própria Koei, tanto que ele chega para cá apenas para a Switch, eles tiraram o porto de PC, acho que tem influência na outra publicadora, e o Stranger está pela Square, então quem quer saber mais detalhes das vendas, é só quando a Square divulgar, fazendo esse fechamento, para a gente ter um recorte melhor do que apenas aquelas da primeira semana. Não são vendas impressionantes, mas mostram métricas sólidas para a empresa, porque pensando em Dynasty, esse jogo está chegando em quase 300 mil cópias, é uma grande vitória, ele saiu em dezembro no Japão, em fevereiro no ocidente, então tem esse delay, não fez seis meses, se você considerar o lançamento original, e ele já conseguiu resultados legais, e deu para ver que ele é esse pedido de desculpas, porque o original tenta fazer um mundo aberto, mas mal executado, e esse aqui comprime mais, só que adequando para a proposta tática do Empires. Acho que ele tem os seus defeitos, mas é muito mais jogável do que o anterior, que é uma proposta ambiciosa, que eu acredito que poderia funcionar, caso eles estivessem mais tempo, fosse um produto mais refinado, mas no fim das contas, é aquilo que rolou, né, é controverso para toda fanbase que gosta de jogos de Musou, e o Sof 2 também foi bem, já que ele não é da subsérie Secret, que é a da Ryza, que de longe a mais popular, a partir do Ryza 1, a franquia ganha uma nova popularidade, mas o que é legal de notar aqui, é que eles estão conseguindo converter público, então a pessoa que pegou o Ryza na curiosidade, está comprando esse novo jogo, ainda mais que ele é acessível para essas pessoas, mesmo tendo dois, é uma história autocontida, e você consegue jogar sem maiores problemas. Eu tenho um review de ambos os jogos citados aqui no canal, então quem quiser ver, só clicar nos cards aqui do final. Mas no mais, meus amigos, é isso, muito obrigado, se você não está inscrito na hashtag, se inscreve, e se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil, dá paninho na descrição, comprando por eles, isso me ajuda demais a continuar o trabalho aqui no canal. Abração e falou.